Olha, a minha relação com a televisão, rádio e jornais. A televisão eu consumo muito de forma passiva hoje em dia. Basicamente, a televisão que eu assisto são notícias, porque são em tempo real, e é muito pontual, porque a maioria das notícias que eu acabo por ver na televisão eu já as consumi na internet, portanto, a não ser que sejam diretos, e eu ali consigo acompanhar no momento, mas mesmo os diretos eles acontecem também nas redes sociais, tanto acabamos por ter acesso à informação. Imagina consumar alguma televisão de forma passiva, está lá ligada em casa e vai-se passando o olhinho. Futebol, portanto, futebol também, acho que o futebol vai ser sempre o negócio da televisão, é o direto, acho que até pode vir a transitar para o live stream e mesmo o modelo das operadoras de cabo pode vir a mudar, pode vir o pay-per-view, acho que o futuro será por aí, que é o que já fazemos com, quer dizer, já se faz há muitos anos com o aluguer de vídeos e tudo mais, mas agora, por exemplo, uma Netflix, que uma pessoa paga uma mensalidade e consome apenas aquilo que quer, eu acho que o caminho da televisão, e também vejo isso nos meus pares, que cada vez as pessoas consomem menos televisão e consomem aquilo que elas querem consumir, seja online ou até seja numa Netflix, e está totalmente evangelizado e enraizado o fenómeno Netflix na minha geração, sinto isso nos meus pares, nos meus amigos, colegas, lá em casa, nós escolhemos aquilo que vamos ver, nós quando sentamos a minha mulher no sofá para consumir televisão, é, olha, vamos ver televisão, vamos, mas não vamos ver o que está a dar, nós vamos ver o que foi um documentário que passou no National Geographic ou alguma série que esteja a passar no Netflix, portanto, nós vamos usar a televisão sim, mas nós é que vamos escolher o conteúdo que queremos consumir e não os conteúdos que estão a dar em direto, portanto, televisão em direto é muito difícil eu consumir. Jornais, eu acho que vão continuar também a ser consumidos, os jornais desportivos, o jornal de notícias e por aí fora, eu tendo a acreditar que o impacto que pode ter para as marcas, enquanto placement, para colocar anúncios, eu acho que hoje em dia está um bocado desvirtualizado, em termos de preços, antigamente acho que fazia sentido anunciar num grande jornal, dava prestígio, até mesmo na televisão, dava prestígio às marcas, não é? O posicionamento dos seus anúncios em jornais de renome, etc. Hoje em dia eu acho que já está um bocado, não faz sentido, o que as marcas podem pagar por um anúncio na televisão e o alcance que podem vir a ter, um alcance dessegmentado, e esse mesmo dinheiro canalizado por um anúncio no YouTube para um segmento totalmente personalizado por eles e o segmento deles, terão muito mais alcance no YouTube e até, eventualmente, muito mais impacto social a nível de partilhas, do engagement, não é? Das pessoas com o anúncio em si comentarem um anúncio. Nós não podemos comentar um anúncio que vemos na televisão, mas podemos comentar um anúncio que vemos no YouTube ou que vemos nas redes sociais. Portanto, e para as marcas isso é interessante, essa conversa com as pessoas, conversa com o consumidor, acho que é interessante. Portanto, se me perguntares se as pessoas continuam a consumir, continuam. Eu acho que é cada vez mais de forma passiva, não é? Mesmo o rádio é aquela coisa que vamos a conduzir, pronto, vamos ouvir rádio. E já, e mesmo aí a questão do rádio, acho que também aqui a parte dos podcasts também está a começar a ganhar o seu relevo, não é? Das pessoas consumir o que querem naquele momento. Tchau, tchau.